Música Meu que demais hein bicho, sensacional aí foi o set do meu amigo Flávio Braga Flávio, valeu velho, só as clássicas, só aquelas que a gente gosta Né, só umas coisinhas que, sensacional né bicho Um amigo meu que tava me perguntando aqui, é o seguinte, aquela que eu toquei lá não é Madonna não Viu amigo, é Regina, chama Baby Love, quero desde já parabenizar pela estrutura aqui do canal DJ Poucas vezes eu fui num lugar tão organizado, tá com... Olha ali na camerazinha ali, isso Deixou o depoimento aqui poxa, fui super bem recebido pelo pessoal Equipamento de primeira, tudo funciona perfeitamente Não deixa a desejar pra nenhuma rádio aí profissional Amigo, é coisa de louco, é de primeira, pra começar essa CMK É, não tem nem como né bicho É clássico, aí a gente tem que tocar clássico pra honrar a CMK Cara, sexta flash foi uma coisa que veio, meu, toda rapaz já daqui, reunião com todo mundo, vamos fazer, vamos fazer A rádio só funcionava aos sábados né Aí veio o projeto, o projeto vem engatinhando, hoje tá com a proporção que tá, muita gente Só toca música boa, vocês são pessoas de índole assim especial O pessoal sempre me tratou bem, desde o contato pela internet até eu chegar aqui, fui sempre muito bem recebido Não tem que dar certo poxa Não, não tem nem o que falar né bicho, meu, sensacional aí Foi o set do meu amigo Flávio Braga Ah, e as festinhas, Flavinho, como é que tá a situação? As festinhas tão rolando, eu trabalho pra um buffet no HM Eventos Mas, é, estamos sempre aí nas festas O pessoal pode encontrar no Facebook, Flávio Braga E me convida de novo, quero vir de novo Demorou Demorou, é só conversar com o Delzinho, diretoria aí Ele é que agenda É, é, o rapaz ali da diretoria ali Não, na brecha da agenda, Delzinho, pode me colocar que eu quero voltar Vai voltar pra tocar no vinil? Cara, vou fazer um esforço, tem alguma coisa lá, vamos tocar direto no vinil Tem que tocar no vinil, sabe, tem muita gente leiga, né, assistindo a gente aqui do meio Toquei de tractor, é, um dispositivo ligado ao computador São músicas da época, se eu ouvi alguma coisa até com o Stalinho Que são músicas remasterizadas Não é vinil, mas é como se fosse É lógico, é lógico Opa, demorou então Bom, deixa eu dar um toque pra toda a rapaziada que tá conectada aí O Cleber, DJ Binho, Fábio San, grande Fabito, daqui a pouquinho tá por aqui Duda Veronese, o Cleber, Carlinhos Ribeiro Convidado, 918 Luiz Alberto, da Paraíba Aí, Ricardo Bittencourt, Murilão Danilo Santos, Rosângela Silva Marta e família, o Marcelão, Adriana Luiz Boca também, grande chefinho Magnânimo, que mais aí O menino Joel, a Jane, Raquel Convidado, 463 Wilinha, Márcia, Roberta A Simone, o Cleber Estancari DJ Sandro também, aí, todo mundo conectado Aí, plugadão O Elton também tá por aí A Simone Nobre, beijo pra você, Simoninha O França, que mais aí? Júnior Flauzino Esse é meu amigo, tá me cobrindo aqui, manda um abraço pra mim Aí que eu tô ouvindo Abração, Júnior Flauzino Valeu, valeu, estamos juntos Cadê? A Fabiana Nunes Tem mais aí, Joel? Fabiana Nunes e toda rapaziada aí que tá conectada Meu, forte abraço A gente continua pra aqui trazendo muita coisa legal pra você curtir Bom, o Branco também tá conectado aí Forte abraço pra você, Branco Tá devendo a visita, é só colar aqui, hein, cara O Vagninho também, grande Vagninho, bicho Vagninho Ah, o Fabito Thunderdrex aí também Grande Fabito Luiz Boca, o chefinho Luiz Boca da Warrior? É, o chefinho Magnânimo, cara Eu toquei uma vez só na casa dele Que eu tocava aqui numa casa Chamava Apocalipse Aqui na São Miguel Ele fazia aquela festa que juntava toda a galera Viu, o pessoal da Sound Toquei lá, um abraço pro Boca Gente boa Não, grande gente boa Bom, semana que vem o Boca tá por aqui Magrinho, né, meu Nova versão É, rapaz Nova versão, nova roupagem aí Bom Amigão Valeu Forte abraço pra você, cara Obrigado mesmo aí Sete impagável, bicho Não tem nem o que falar Fábio Braga, sensacional mesmo Vai voltar aqui com certeza Vai tocar nos vinis aí Pra trazer muita coisa legal pra rapaziada Esse é o seu canal DJ, cara O som que você vê Dando toque pra toda rapaziada Aqui no próximo dia 7 de dezembro No domingão tem o Revival aí Ó, ó, pera, pera Ó, os caras ficam xingando aqui Nicola Um abraço, pô Você é meu primo, pô Não posso esquecer de você Valeu, primo Nicola Os caras ficam aqui no WhatsApp Que é uma loucura, velho Ah, todo mundo Todo mundo quer abraço agora Legal, bem legal mesmo Tá Dando toque pra toda rapaziada Aqui no dia 7 de dezembro Tem no domingão A partir das 14 16 horas Tem uma super festa Revival 80 e 90 Na produção da Leninha aí Os convidados Quem vai assumir a festa É o Christian Pinheiro Que é o nosso próximo aqui pra tocar, tá Juntamente com ele Tem o Marcelão Tem o Ilinha Tem o Ido também E o Cuquinha Trazendo o melhor do Hip Hop Classics Pra você curtir Essa festa acontece Lá no meu lugar Na Avenida Amador Amador Bueno da Veiga Número 4017 na Penha Informações aí Meulugarsp.com.br Adquira já o seu ingresso Tá Pra curtir Música boa e garantida Isso Pra curtir essa super festa aí Antecipado a 10 reais Na porta vai tá 20 reais Tá Então adquira já o seu ingresso aí Pra você curtir Essa super festa Que acontece no próximo dia 7 de dezembro No domingão Lá no meu lugar Na Avenida Amador Bueno da Veiga 4017 na Penha Informações aí É só também entrar no chat da rádio aí E conversar com o Delzinho O garoto dos olhos verdes Tá bom? Beleza? Bom A gente dá um giro pelos comerciais Agradecendo novamente aí Meu amigão Beleza? Tamo junto Após os comerciais aí Tem Christian Pinheiro Trazendo muita coisa legal Pra você curtir Esse é o seu canal DJ O som que você vê E atenção galera O cara vem pra tocar agora É no vinil Beleza? Vamos lá Esse é o canal DJ O som que você vê On Demand Aqui Você escolhe o que quer ver e ouvir Acesse youtube.com barra canal DJ